Sim, essa sou eu, Lorraine Navarro Matos, que no caso era só Lorraine ainda. 16 anos, feliz da vida, que fazia 3 meses que tava namorando, mas não sabia que uma ligação ia mudar tudo. Alô? Oi amor, tudo bem? Oi Bebe, tudo bem? Então, feliz 3 meses de namoro. Feliz 3 meses de namoro. Então, tem uma coisa pra te falar. Pode falar. Eu tô indo servir uma missão por 2 anos e a gente só vai poder se falar por carta. É, digamos que não é bem o presente de 3 meses de namoro que você espera do seu primeiro namorado, né? Então é, por fora eu tava super feliz, apoiando a decisão dele ao máximo, mas por dentro não tava muito assim, não. Não conseguia parar de chorar. Mas aí me deu um tchum e falei, Lorraine tem duas opções. Um, você pode ficar aí chorando o dia inteiro. Ou dois, dançar... Usa a imaginação e finge que eu tô dançando. Decidi aproveitar ao máximo, já que eu ia ter que esperar 2 anos no pequenão, começar dançando e aproveitando as últimas mensagens desse texto que a gente podia trocar. E quando eu menos percebi, começaram as últimas viagens, as últimas despedidas, os últimos momentos juntos. Até que chegou o grande dia da despídida final. Então respira fundo, Lorraine. Você consegue. 730 dias, 104 semanas, 24 meses. Passa num piscar de olhos. Todo mundo fica dizendo que é muito difícil e tudo. Mas, o que são 24 meses, vai ser muito fácil. Ou não. Ou talvez não seja tão fácil assim e... É, mãe, obrigado por me aturar nesses dias, porque eu tenho certeza que foi tenso. E foi assim, cheio dos seus altos e baixos momentos bons. Olha, meu cabelo já tá ruim. Ah, eu não faço a mínima ideia do que tava acontecendo aí. E os momentos ruins? Tinha dias que a saudade batia mais, não importa onde eu estava. E no meio dessa montanha russa de sentimentos, tiveram muitas descobertas. Novos desafios, novas coisas. Tô, tá bem empenhada agora com fotografia. E vai até na hora de voar mais. Até que então... Eu nem acredito que a gente chegou agora na marca de um ano de missão. Antes parecia tão distante essa data, mas... Realmente o tempo passa, né? Não é mito, não, o que as pessoas falam. Então é isso, que nós possamos ter força pra aguentar mais esse ano. E que... Eu sei que vai passar super rapidinho. E ano que vem você já tá comigo aqui de volta. E 24 cupcakes depois. E se ficar desfocada e aqui parecer que tá... Não tem problema, foi que nós não somos profissionais. É. Chega na hora... Nossa, Loriane! Não acredito! Galera, eu tô indo aqui agora mandar minha última carta pro Davi. Nossa, é. Tá surreal ainda. Eu não tenho nem palavras pra falar o que eu tô sentindo, na verdade. Porque, como assim, 103 semanas passaram tão rápido? Era engraçado, porque quando eu vi o correio, ele já sabia. Ele olhava pra mim, ele fazia uma cara assim, tipo, pô, não tem carta essa semana. Minha vontade era pegar o cara e falar assim, pô, como assim, não tem carta essa semana? Então, acho que ele tinha um pouco de merda de mim. Mas quando ele chegava assim, ele só me mostrava a carta e eu já abria aquele sorriso de, poxa, tem carta dele essa semana. Porque meu irmão, quando sempre, sempre, sempre você dá carta, ela, Ai, que carta linda, ai, essa carta é muito linda. Ai, olha, a mamãe, tira a foto, por favor, vai. Ai, 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 essa cartinha foi linda, ai, com o meu coração. Vai, vai. Calma, Loriane. Vem. E eu tô tremendo um pouco, porque é muito surreal. Eu fico bem comigo, vamos acompanhar, eu vou mandar a última carta. Depois de tantos, não faz isso, não vale a pena, nossa, você vai perder tanto tempo da sua vida, que sonho besta. Sério mesmo que a última vez que eu vou fazer isso? Lá tava eu, mandando a última carta pra ele. E quando eu menos percebi, lá tava ele, de volta nos meus braços. E naquele instante, eu senti que tudo valeu a pena. Cada dia, cada tempo ruim, cada dia difícil, cada saudade. Jamais deixa que digam que seu sonho é muito difícil e não vale a pena. Porque acredita em mim, vale muito a pena. Basta você querer. Que você é muito especial. Você é o Davi. Davi é o melhor amigo de todos. Davi é o melhor. E também o Davi é muito maneiro. E ele é maneiro demais, eu gosto muito dele. A Lorraine. A Lorraine gosta muito. Mamãe, sua mãe tá te esperando muito, Davi. Porque você é muito importante. Você tem que ficar em segurança aí na missão. Um beijo, Wallace. Ah, você pode ver esse vídeo, porque esse é o Davi. E o Davi é sempre legal. Um beijo, Wallace. Até amanhã.